Olá, 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 gente. Olha, é, o Caio aqui tem camisa. Pois é, gente. Sabe por quê? Porque agora vocês escutam, né? Ó, neve derretendo, a água caindo na calha. Nós temos agora aqui na veranda 19 grãos, gente. É, nós temos, sei lá, há mais ou menos 2, 3 horas batendo o sol aqui. E já falei em outro vídeo que aqui esquenta. Isso aqui é uma estufa sem teto. É. E fico muito contente. E por isso também uso novamente. Ah, um sinal de liberdade, gente. É, um sinal de liberdade. Pois é, gente. Antes de começar e falar sobre a Itália. É, se a gente não soubesse, né? Mas escutam só o que acontece na Itália agora. Gente, mas antes de mais nada, gostaria muito, mas muito, de pedir para vocês. Vocês sabem que eu faço muita coisa para vocês também. De vez em quando eu peço uma coisa para vocês. Deem uma olhada na inscrição de vocês. Porque eu sempre leio de novo. Ah, eles me colocaram fora. Minha escritura não é mais válida. Eu não fui avisado que tem um novo vídeo, etc. Então, por favor, deem uma olhada na inscrição de vocês. Se ela continua válida. E também no sininho. Se vocês, se vocês fazem, né? Tocar no sininho, para vocês poderem receber a notificação. E deem uma olhada ali, porque muitas vezes, por acaso, logicamente, caem uns e outros fora, né? De repente, a gente vê, o número vai baixando. E a gente se perguntando. De repente, assim, não sei mais nem menos. Pois é, gente. Mas nós vamos direto para a Itália. Itália, vocês sabem. Ah, um dos favoritos aqui dentro da Europa. No sentido de medidas. Quando a gente tem notícias da Itália. Ah, que legal. França, Itália, Áustria. Agora a Alemanha também. Está se unindo ali. Putz, que legal. Escutam só. Na Itália, os primeiros médicos imploram para o retorno dos enfermeiros e médicos não picados. What? É, gente. Isso pode acontecer. É, quando o governo põe regulamentos desses. A gente já tem coisa parecida. Nos Estados Unidos, onde grande Biden, nós lhe pediu, beleza. É, vocês também ganham o retorno do pessoal, né? Olha, como se ninguém pudesse ter previsto isso. Agora, acontece justamente aquilo que nós já falamos. se uma certa porcentagem, simplesmente não vai conforme o governo exija e vai pelos direitos e simplesmente deixa, então, o trabalho dele. Logo, logo, o sistema vai ter problemas significativos. Na quarta onda, vem o trem ali, ó. Na quarta onda, é. E esse não vai para a Itália, ele vai para a Áustria, gente. Pois é. Na quarta onda, os hospitais na Itália são severamente subcarregados pela falta de pessoas. Pessoas não sentindo, não de clientes, mas sim de empregados, gente. Agora, os primeiros representantes da área de saúde estão pedindo a volta do pessoal, não picados, que foi suspenso desse grupo profissional devido à picada obrigatória. Então, nós já falamos, tínhamos falado sobre a Itália, né, e quais são as reações que poderiam acontecer e se uma certa porcentagem do pessoal não deixa isso fazer consigo, pode haver uma grande mudança, né. Na quarta onda, muitas instalações de saúde na Itália estão severamente subcarregadas pela escassez de empregadores. E os hospitais estão sob pressão, como é toda a vida nessa época de inverno. Nesse março, a picada obrigatória para os trabalhadores da saúde na Itália é obrigatória. Devido a isso, vários enfermeiros e médicos foram suspensos nos últimos meses sob esse novo regulamento. Em vista da drástica escassez de pessoal, que ameaça piorar a situação durante as feiras de Natal, algumas pessoas do setor de saúde estão agora pedindo o retorno dos médicos não picados a seus empregos. Segundo eles, seria suficiente que fossem testados a cada 24 ou 48 horas, disse o chefe da Associação de Gerentes Hospitalares. Ele explicou, com essa nova onda de internações hospitalares, estamos no fim do caminho. A situação paradoxal é que a remoção de colegas não picados pesa ainda mais sobre nós, sobre as pessoas que têm que combater a pandemia todos os dias. É a culpa de vocês também que vocês não exigiram que esse pessoal ficasse. Mas vocês não foram para a rua, né? Ficaram olhando para as pessoas que foram para a rua. Muitos de vocês disseram, ó, esses não picados realmente têm que sair, têm que ser suspensos, etc. E agora vocês recebem a conta. É, é bem isso. E eles pensam agora que pedem, assim, para essas pessoas voltarem a trabalhar enquanto há esse pico. Depois desse pico, eles podem mandar de volta, sabe? O pensamento de uns e outros desses é mais ou menos esse, né? Ah, agora nós estamos, tá complicado, a gente chama eles de volta e depois, ó, né? É mais ou menos esse o pensamento de muitos ainda. Eles não entenderam ainda o recado, o que está acontecendo nesse momento. De acordo com o relatório, 200 funcionários não picados foram suspensos somente no hospital de Pádua. O chefe da associação de gerentes hospitalares pede, portanto, que a suspensão do pessoal não picado seja suspensa. Quando voltam, diz ele, podem simplesmente ser testados a cada 24 ou 48 horas. Francisco Baia, chefe do hospital, Spallanzani, em Romana, disse, no entanto, rejetou as exigências. É, ele disse ao jornal La República que, se dependesse dele, haveria uma picada obrigatória para toda a população. É, para outros setores também entrassem nessa situação. Ele não entendeu nada ainda, que a gente não deve obrigar as pessoas, e sim, oferecer para as pessoas explicarem direitinho, tal, tal, né? E vier com números e fatos. E justamente isso, eles não vêm com números e fatos, porque que não tem, gente? Não tem o suficiente para convencer essas pessoas. É, porque essas pessoas, justamente nesse setor de saúde, que trabalharam já ano passado, praticamente o ano todo, na mesma crise, na mesma situação, sem receber nenhuma solução, e também passaram, e também ajudaram milhares de pessoas. E agora estão sendo obrigados a pegar a solução. Isso, entenda quem quiser. Eu não posso entender. Eu vejo cada vez mais pessoas aqui, também ontem, na estreia de um vídeo, que cada vez mais pessoas também comentam que são picados, mas que respeitam os não picados. Isso eu acho super legal, se a gente consegue juntar essas pessoas aqui no nosso canal. Muito obrigado por ser tão liberal. Fico muito feliz com isso, que vocês também assistam as nossas notícias, nossas informações. Isso, é, fico muito contente. Na Itália, os certificados de vacinação no setor de saúde também foram verificados por investigadores especiais, especiais, especiais da Polícia Italiana, no início de dezembro. Um total de cerca de 4.900 funcionários em mais de 1.600 unidades de saúde foram verificados. Os oficiais registraram cerca de 280 funcionários sem um certificado de vacinação válido. Provavelmente esse pessoal pensou, olha, nós vamos ajudar, porque na verdade, o que as pessoas precisam que estão nos leitos de saúde, que estão indo para o saco, eles querem o quê? Querem que você apresente no leito deles, onde eles pedem ajuda, eles querem o teu certificado ou eles querem ajuda? Então, provavelmente, essas 280 pessoas foram trabalhar, mesmo assim, com o risco de ser pegos, de receber multa, etc. Porque eles deram, juraram que eles iam ajudar, por isso que eles fazem a profissão. Os oficiais registraram cerca de 280 funcionários sem um certificado válido. A partir de 15 de dezembro, daqui a pouco, né, gente? Os funcionários também serão obrigados a fazer uma terceira, quer dizer, a de reforço. Eu quero saber quantos vão continuar dando o braço. A obrigação de pecado também deve ser estendida à administração, no setor de saúde, aos policiais e aos professores, a partir de 15 de dezembro. A partir de 16 de dezembro, crianças, yuhuuu, é isso que nós queremos escutar. Entre 5 e 12 anos de idade também poderão ser dado ou levantado o braço. Ah, novidade? Não. Porque acontece a mesma coisa aqui na Áustria, na Alemanha e em muitos outros países aqui agora, nesse momento, na Europa. E vocês também no Brasil também já falaram que lá também já está começando. Então, gente, pensa um pouco. Um e outro vai dizer, ah, esse idiota ali fala qualquer coisa. Não acredito nem um pouco nele. O que ele fala? Ele não vem com as fontes e não sei o quê. Isso tudo ele pegou do céu. É, gente. Ok, então eu deixo acreditar em vocês. Que isso é só papo meu, né? Mas, pessoal, aqueles que confiam, aqueles que pensam um pouco, pensam o que a gente pode fazer e vamos lá, gente. Vamos lá, vamos reagir. E até mais, gente. Um grande abraço. Até. Valeu.